Olá, pessoal! Estou dando uma rápida passada só para falar para vocês que eu, Rosana Scott, sou candidata vereadora por Junte Aí! 25025. Conto com o voto de vocês. Pessoal, pode entrar em contato comigo, com o pessoal da minha empresa, porque estamos aqui realmente para tentar renovar, mudar Junte Aí para melhor. Do jeito que está difícil, né? Então, vamos na luta juntos. Preciso do apoio de vocês. E saber o que está acontecendo em cada bairro, para que eu possa fazer um bom serviço quando estiver na Câmara, representando cada um de vocês, tá? Então, Rosana Scott, vereadora por Junte Aí! 25025. Eu sou do Partido do Democrapa, do DEM, e estou apoiando o Luiz Fernando e o Dr. Pacheco como vice, tá? Estou aqui, dando o meu recado. Rosana Scott, voto de vereadora por Junte Aí! 25025. Com o apoio do Luiz Fernando e do Dr. Pacheco como vice, tá? Um beijo para todo mundo e vamos juntos mudar e renovar Junte Aí! Hashtag MudaJunte Aí! Um beijo para todo mundo e vamos juntos! Um beijo para todo mundo e vamos juntos! Um beijo para todo mundo e vamos juntos! Obrigado.